Não adianta nem tentar me esquecer Durante muito tempo em sua vida eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça despotada ou coisa assim E imediatamente Eu sei que você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha Que tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Você vai lembrar de mim Mas da moldura Mas da moldura Não sou eu quem me sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você E tudo isso vai fazer você Você lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada Você tenta até o fim Mas até nesse momento você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na longa estrada Do tempo que transforma Todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Você apareceu Você apareceu Do nada E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar Quanto é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Às vezes fico assim, pensando Essa distância é tão ruim Por que você não vem pra mim? Eu já fiquei tão mal sozinho Eu já tentei, eu quis chamar Não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Eu já tentei, eu quis É cedo ou tarde demais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais É cedo ou tarde demais E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio, só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto Eu podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você dá certo Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Eu podia estar sofrendo, caído por aí Mas com você eu fico muito mais feliz, mais desperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero, não quero Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Eu e você Não é assim tão complicado, não é difícil perceber Quem de nós dois vai dizer que é impossível o humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso no meio do olhar Teu sorriso é só disfarce Eu já nem preciso é Eu já conheço teu sorriso no meio do olhar Eu já conheço teu sorriso no meio do olhar Eu já conheço teu sorriso no meio do olhar Eu já conheço teu sorriso no meio do olhar Eu já conheço teu sorriso no meio do olhar Eu já conheço teu sorriso no meio do olhar E assim estou mais do que eu Segue E atravessa o teu futuro Faz-te das lembranças um lugar seguro Um lugar seguro Que da reviver Nosso árbitro Em um passado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acaba entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer de novo sempre a mesma coisa Falar, só não falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder as minhas verdades Você conhece o meu sorriso Meu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Cada vez que eu fujo e me abrocio mais Vem! 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 Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar e ver orar você Teus sinais vingam o fone da cabeça aos pés, mas no dedo eu te devoro Teu olhar não me diga exato quem tu és, mas assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço, quando eu te ignoro eu te conheço Quando sobe é quando fácil No outro plano eu te devoraria tal Caetano, a Leona, o Dicapre É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Fez a vialaxa, fez os dinossauros Sem pesar nem nada, fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de ti, jogado a solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar e ver orar você Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar e ver orar você Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar e ver orar você Eu quero mesmo viver pra esperar, esperar e ver orar você Amém. Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina ou numa mesa de bar Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu gagueje Sem saber o que falar Mas eu disfarço E não saio sem ela de lá Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu vou até o fim E eu vou até o fim E eu vou até o fim Procuro um amor que seja bom pra mim Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar É saber sonhar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Preste-se a partir Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te encha de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Passar a noite em claro Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E me vê Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer bombulhas e amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Para enfeitar Para enfeitar Decorar As tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer bombulhas e amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Mais cheia de graça Por que tudo é tão triste Por que tudo é tão triste Amor? Amor? Tall and ten And young and lovely The girl from Ipanema Goes walking in When she passes It's one She passes Go high Moça do corpo Moça do corpo Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O céu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, por que tudo é tão triste Ah... Ah... Que tudo é tão triste Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Moça bonita, seu corpo cheira Com a botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine desatindo É o cheiro de café ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho fêmea Ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me dê Esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu corpo cheira Ao botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine desatindo É o cheiro de café ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me dê Esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu corpo cheira Ao botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine desatindo É o cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita, seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me dê Esse beijo assassino nos seus braços de mulher Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me dê Esse beijo assassino nos seus braços de mulher Tenho! Tchau! 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 Música Sou lindo por dentro, tô rico de sonhos Tenho a alma jovem e a rua pra andar Paixão e ternura pra te namorar E o bom Deus do céu pra perdoar os meus pecados Dinheiro no bolso, saúde perfeita A cabeça aberta e tudo no lugar Só falta uma coisa pra me completar E eu tô olhando pra ela Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino o amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino o amor Sou lindo por dentro, tô rico de sonhos Tenho a alma jovem e a rua pra andar Paixão e ternura pra te namorar E o bom Deus do céu pra perdoar os meus pecados Dinheiro no bolso, saúde perfeita A cabeça aberta e tudo no lugar Só falta uma coisa pra me completar Só falta uma coisa pra me completar E eu tô olhando pra ela Ei, você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino o amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino o amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino o amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino o amor A caneta A caneta Passa Mas eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você É por você Que canto É por você Que canto Sem você Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Só você Pra dar a minha vida Direção O tom A cor Me fez voltar A ver A luz Estrela No deserto A me guiar Farol Farol No mar Da incerteza De algum adeus Eu indo embora Quanta loucura Por tão Por tão pouca aventura Agora Agora entendo Quem tem perdido O que é que eu faço Eu faço Pra você Pra você Merece Merece Ninguém Ninguém jamais De algum adeus Me fez voltar Por tão Por tão pouca aventura Agora Agora entendo Que eu tenho perdido O que é que eu faço Pra você Pra você Me perdoar Ah Que bom Seria Se eu pudesse Te abraçar Beijar 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 Sentir Como a primeira vez Te dar O carinho Que a mulher Merece Ter E eu sei Te amar Como ninguém mais Ninguém mais Como ninguém Te amou Ou seja É Te amou Te amou Ninguém mais Ninguém Jamais Te amou Te amou Como eu Como é ele? É uma índia com o tolá A tarde linda que não quer Se por outras alas ilhas sobre o mar Sua cartilha tem uma de que cor O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou São dois simples em pleno ar Atrás do filho vem o pai O avô como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar O que você está fazendo? 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 O horizonte anuncia com seu vitral Que eu trocaria a eternidade por essa noite O que você está fazendo? 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 Se não vou beijar seus lábios Quando você escutar Vem nesse mundo faz o que ela durar Por a semente dura o futuro amor O que você está fazendo? 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 Desde que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu não sinto mais calor Não sinto nem mais frio E o que os olhos não veem O coração presente Mesmo na saudade, você não vai ficar ausente, não Não, 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 não Não, 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 não E cada vez o seu E cada estrela no céu E cada flor no campo E cada letra no papel E a cor dos seus olhos E os seus cabelos Não posso tocá-los mais Não vou esquecá-los, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que está fazendo assim? 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 Cara que pensa em você toda hora Que conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você pelo braço Esparra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado Está do seu lado pro que der e vier O herói O herói esperar por toda mulher Por você lincar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Cara que ama você do seu jeito Cara que ama você do seu jeito E depois do amor você se deita em seu peito Te acaricinha os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Se causa calor De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo Eu sou o cara certo e pra você Que te faz feliz e te adora Quem enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara foi eu Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam chicaras Eu trazaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro Vou analisar Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando te conheci O que dizer que eu nunca entendi O que dizer que existe paraíso na terra O que dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Quando te conheci Pa-pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto